Hoje o clima tá blue, rase alugada, verde do bom e as dores afanhadas Hoje o clima tá blue, luz apagada, depois da... Salve, salve família! Antes de começar o vídeo, brother, não te esquece, mano, senta logo o dedo nesse like. E se você for novo aqui no canal, já clique em inscrever-se. E pra não perder mais nenhum vídeo do canal, ative suas notificações Clicando na caixinha aqui. E tamo junto, família, e bora pro vídeo! Salve, salve, galera, mano! Não esquece de deixar o like no comecinho do vídeo. Passa no canal dos parceiros que tá na descrição do vídeo, mano. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum conteúdo, beleza? Fica com o vídeo, mano. Caraca, mano, que chuva é essa, cara? Que porra, mano? Nossa, logo hoje que tem que trabalhar, mano, desse jeito? Pô, deixei até a moto aqui na chuva, cara. Bora lá, bora lá, mano. Tem que ir lá pro quartel, desse jeito aqui. Cara, tem que até comprar uma capa de chuva, mano. Parece que agora tá chovendo direto. Ainda bem que os sinais tão abertos. Tem que ver outra casa também, mano. Tô morando nessa casa e não posso nem sair vestido já de... Com a farda, cara. Toda vez tem que vir com a roupa paisana e vestir a farda lá no quartel, cara. Caraca, mano, tá... Porra, sinal fechado. Olha o cara correndo aqui, mano. Deve ser pra se proteger da chuva. Olha o policial. Porra. Uma moto parada ali no chão, mano. Deve ser algum acidente que ocorreu aqui. O cara... Esse cara... Esse cara dirige moto assim na chuva. Pensa que tá dirigindo na... O pessoal já tá ali no quartel já, mano. Deixa eu entrar aqui. Esse aí aqui da moto. Caraca, chuva doida, mano. Nossa senhora. De uma hora pra outra deu uma chuva dessa, cara. Ô. Tá disposto, hein, o SD. Aí na chuva desse jeito aí. Cara... Ô, ô. Então, meu... De boa aí, pô? É, Bufão, beleza? Beleza? Ô, Bufão, tu acha que tá cedo? Não, não, não. Ah, então vai trocar de roupa. Eu tava pensando o quê? Que aqui é parque, vai ficar de papinho? Vambora? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Corre, Bufão, vai. Nossa, cara, a chuva já parou. Foi só o tempo de eu trocar de roupa, ó. Aí sim, ainda bem, cara. Ô, boa noite. É, atenção, atenção. E que fogo todo mundo aqui na minha frente, por favor? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, mano. Tá... Então, senhores, é o seguinte. Hoje a gente vai ter uma incursão no biscoito, positivo, né? Positivo. Então, parece que tá tendo muita queixa aí de... Porra, tiroteio, bala perdida, assalto. Tô sabendo também de uma tal de uma Kombi da maconha aí que tá passando pra cima e pra baixo. Entendeu? Complicado. Então, o nosso objetivo hoje é dar uma incursionada lá, tentar enfraquecer o poder do tráfico. Entendeu? Tudo que a gente conseguir apreender lá já ajuda, entendeu? Então, qualquer droga, arma, qualquer coisa a gente conseguir apreender já ajuda pra enfraquecer um pouco o poder do tráfico de drogas ali da comunidade, ok? Ok. Tudo bem, senhor. Positivo. Lembrando que nós vamos fazer essa incursão agora à noite, então eu peço que todos tenham cautela, tá? Não quero que ninguém seja herói, ninguém saia aí por aí igual um louco pra não acontecer o pior. Positivo? Positivo, senhor. Positivo. Ok. Então, vamos lá, hein? Nós temos aqui a equipe composta por seis, né? Mais um sete, beleza. Vamos fazer o seguinte, tá? Não vamos fazer um por adição, não. Vamos fazer todo mundo junto, incursionando através do bloco um, vir em direção ao bar. Positivo? Positivo. 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 Então, vamos lá, equipe. Hup, hup. Cada um na sua viatura, vambora. Vai, 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 vai. Esse daqui é da gente, né, ou SD antes? Sim. Bora lá. Pega aí, o fuzido tá aí dentro. Peguei aqui. Tá aí, ó, o teu ali, ó. Caraca, tomara que aconteça nada de ruim hoje, cara. É certo, cara. Todo mundo no rádio? Positivo. Positivo, positivo, positivo. Ok, vamos desligar a sirene e vamos fazer um 360 em volta da comunidade. Depois a gente vai incursionar a pé, positivo? Positivo. Ok, todo mundo desligando a sirene. Desligando a sirene. Vamos lá, pode ir, Bianca. Todo mundo vai seguindo. Caralho, mano, tomara que deixa certo, hein, cara. Oi, e vocês falaram, falaram já pro sargento já, ou sobre o rapaz lá da Kombi da maconha lá? Eu não, cara. Acho que ele viu, né, pô. Pô, mano, e a favela lá tá perigosa demais, hein, cara. Tá lá, olha o favelão aí, cara. Pior que a favela fica bem perto do quartel. Todas as viaturas em QAP? Positivo. Positivo, ó. Vamos entrar a partir desse bloco aqui, tá? Então vamos parar as viaturas ali na frente e vamos incursionar a pé. Positivo? Positivo, senhor. Positivo, senhor. Ok, pode encostar, Bianca. Já tem uns ali na esquina, hein, mano. Deixa eu parar a minha aqui. Vamos lá, vocês três aí, ó, já podem entrar por ali, ó, tá? Vocês cobrem retaguarda, tá? Lobisky, Bianca. Positivo, senhor. Vai. Cuidado aí, cuidado aí, ó. O cara aí na frente, cara, contato, hein. Oi, esse cara aí na frente, aí, ó. Tão me ouvindo aí? Tão, tão, ó. Positivo, positivo. Aí, ó, fica... Olha esses sacos de lixo aí, ó, pra ver se encontram alguma droga aí, alguma coisa, hein. Esse cara aí tá meio esquisito, hein, mano. Esse saco de lixo aqui tá vazio na direita, hein. Boa noite, senhor. Por favor, sai da rua, tá? Esse cara fica na boca. Olha ali, olha as lixeiras ali. Olha as lixeiras ali, bufão, vai. Aqui tudo limpo, senhor. Positivo. Uma coisa aí, David. Ah, tudo limpo aqui. Aí, olha nesse trailer aí, ó. Geralmente pode ter alguma droga, alguma coisa aí dentro. Tudo limpo. Quem vier por último, olha essa aqui, ó. A laje aqui, porque tem escada aqui. Pode ter fugido aí pra laje aqui na direita. Cuidado aí, cuidado aí na frente, hein. Tem um cidadão aqui, ó. Pobre aqui que eu vou olhar aqui em cima, hein. Morador, cara. Morador, morador. Vocês moradou aí, cara. Ô cidadão. Pode ir embora daqui, ó. Tá tendo uma incursão aqui, ó. Meio perigoso pra o senhor ficar aqui sentado, hein. Não. É melhor você sair daqui, ó. Tô dando um aviso. Se ocorrer alguma coisa de errado aqui, o senhor pode levar uma bala perdida aí e morrer. Tá bom. A gente avisa, avisa, né, mano. Os caras saem se quiser. Vufão, me cobre aí, Vufão. Tranquilo, tranquilo aqui, vai. Eu limpo aqui. Olhando aqui no esgoto também não tem ninguém, hein. Vou olhar aqui, Vufão. Cobre aí, cobre aí. Mas até parece que a gente... Até parece que ele sabia que a gente vinha pra cá, hein. Tô vendo ninguém. Pô, bloco 1 tá tudo limpo, pessoal. Ó, vamos prestar atenção na impulsão do bloco 2. Positivo? Positivo, sim. Positivo. Vamos lá. Vai, 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 vai. Pelos cantos, hein. Pelos cantos, hein. Até agora nada, hein, senhor. É complicado. Pior que agora os caras não deram um catuque em rádio. Não soltaram fogo, isso tá muito estranho. Olha as lixeiras, olha as lixeiras, hein. Tô vendo aqui, ó, nada também, ó. Parece que eles estavam sabendo que a gente vinha fazer isso aqui. Será que vazaram a nossa operação? Tá achando que vazou alguma informação, hein. Olhando o lixeiro aqui, alguém me cobre aqui, hein. Cuidado com a frente aí, hein. Vem a barraca com o aberto aí, ó. Só olhar por dentro, hein. Alguém com lanterna aí, ó. Olha, ó, aqui na frente, ó. Vai, vai, com a cobertura. Vai, vai. Pode entrar nesse aí. Cobre aí, cobre aí, bufão. Tudo limpo aqui em cima, cara. Tudo limpo? Tudo limpo aí. Tem uma laje lá em cima também, ó. Tá muito estranho isso aqui, hein, cara. Tudo limpo aqui. Tá muito quieto, mano. Tá muito quieto isso aqui. Não tá normal isso aqui. Ó, eu acho que esse carro que tá aqui na frente não pertence à comunidade, hein. Provavelmente furtado. Carrão, hein, ó. Carrão. Mesmo local aí que a gente... Ih, ó. Mesmo local que a gente achou a picape, hein. É. Provavelmente foi furtado. Ó, passa a placa pro copom aí, ó. Verifica se é carro roubado aí, já informa, hein. Cuidado o morador aí na frente, hein. Vou abrir a relagem, hein. Cuidado, pessoal. Olha aí em cima também, ó. Tem que ver aí, ó. Até agora nada. Muito, muito quieto. Tá muito quieto. Tá muito estranho essa... Essa favela tá muito estranha. Bora avançar, bora avançar, né. Pode avançar, sargento? Pessoal, vamos reunir aqui, ó. Vem cá, vem cá, pessoal. Aqui, ó. Vai, vai. Aqui, 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 ó. Pessoal, ó. Muita atenção, tá? Bora... Esse bloco aqui é o mais perigoso. A boca de fumo fica ali próximo ao bar. Positivo? Positivo. Positivo. Provavelmente, eles devem estar concentrados lá. Ok? Então, provavelmente, quando a gente entrar ali, eles vão avisar, mano. Vai soltar fogo ou alguma coisa. Então, todo mundo se prepara, se concentra, tá? E cuidado. Cuidado. Vamos lá. Pode ir. Vai, vai. Hup, hup. O morador aí na frente, hein. Cuidado. Olha, 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 olha. Olha, olha. Eles soltaram fogo. Agora, agora, ó. Calma, calma, calma. Sem alarde, sem alarde. Não precisa atirar. A gente ainda não foi alvejado. Calma. Vamos lá. Vamos avançando. Ó, vamos progredindo. Deixa que eu vou na frente. Sai daí, David. Deixa eu ir na frente. Vai, vai. Deixa eu ir lá, Jota, na frente, que a gente já é mais antigo. Ó, tô vendo o movimento na lágrima. Tira, hein, tira, ó. Vem, Lento, começando a atirar. Recua, recua, recua. Recua, recua, recua. Recua, recua, recua. Ai, ai, foi atingido, foi atingido, foi atingido, foi atingido. Ai, 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 ai. Levanta, levanta, levanta. Gente, cobre o bufão. Caralho, cobre o bufão. Vai, puxa o bufão. Vai, puxa o bufão. Ai, 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 ai. Tô puxando, vai, levanta. Ai, 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 me puxa, me puxa, me puxa, vai, 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 me leve pra VTR, me leve pra VTR. Ai, 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 ai. Pega a VTR, pega a VTR. Vai, vai, rápido. Vai, vai, vai. Vem, bufão. Vai, recua, cara, recua, porra. Caralho, mano, ai, ai. Calma, bufão, calma, bufão, calma. Tá doendo, mano. Levanta, cresceu. Ai, cua, porra, a gente tá na área de tiro, porra. Recua. Vem, bufão. Tô avisando, ai, já tô avisando. Ai, 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 cadê, cadê, cadê? Me leve pra VTR, me leve pra VTR. Calma, calma, calma. Ai, ai, caiu, 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 caiu. Bota ele no carro, bota ele no carro, cara. Vai, 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 vai. Bota ele no carro, BTR. Ajuda, ajuda, ajuda aqui, ajuda. Bota ele no carro, vai, vai, vai. Liga pra minha mãe, liga pra minha mãe, mano. Caralho, mano. Calma, bufão, calma. Bora, bora, recua, recua todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.